Salve, salve minha galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Zedrone Imagens Aéreas, pessoal. Mais uma vez aqui, Zedrone trazendo para vocês uma imagem espetacular, hein? Veja como ficou a Avenida Manuel Chaves. Recentemente recebeu uma nova iluminação de LED. Vocês podem ver aqui no preview do vídeo. E é isso aí. Pessoal, você que está chegando agora no canal, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal, isso vai ajudar bastante a divulgar o nosso trabalho. A gente vai fazer um voo aqui agora, partindo da Avenida Princesa Isabel. Pegando toda a extensão aqui da Manuel Chaves. Beleza? Então fique com o vídeo agora, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto